Meu caneco, hoje eu tô aqui no Roblox com três pamonhas, o primeiro deles é o Sandega Opa, fala aí galera, e meu Deus do céu, Sandega, que cara ridícula é essa que você tá aqui no jogo, meu filho? Eu acho que ele não tá muito feliz não Para de me zoar, eu tentei lançar um novo estilo e raspei minha sobrancelha, mas não deu muito certo Eu tô com outro bobão, que é o Jumbra Eu mesmo, e você só fala no meu cabelo porque você é careca, seu invejoso E hoje, a gente tem que sobreviver aos assassinos que tem aqui no Roblox Olha só galera, daqui a 46 segundos vai vir uma onda de assassino Pode vir literalmente qualquer coisa, o Grimace Shake, pode vir um assassino aleatório, o Streep de Toilette, a Barbie, qualquer coisa E pra gente sobreviver a eles, temos que montar a nossa base segura, antes que o tempo acabe Meu Deus do céu, 30 segundos Ô Jumbra, desce dessa árvore, os assassinos vão chegar, vamos construir nossa casa Não, não, mas isso só tem 15 segundos, pessoal, não vai dar tempo, não vai dar tempo Ó, clica no martelo e aqui tem alguns blocos pra fazer, ó Ai não, ai não, não deu tempo, não deu tempo, constrói alguma coisa pra gente, Xinglau, rápido Ai, eles tão vindo, o que que é aquilo? Os assassinos estão chegando Ai, vai logo, Xinglau, vai logo Ai, 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 não, 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 ai, me protege também Isso, isso Ai, me derrubo a minha base Ai, eles me pegaram também, não Subi na árvore, eu tô a salvo, cadê você Jumbra? Tá na árvore também? Eu tô aqui em cima da árvore também Ai, tomara que eles cortem tua árvore Não, eles não vão subir aqui, eles são burrinhos O Sandega já morreu Ai, o Sandega é muito burro Alguém não me protegeu, né? Falta alguém me proteger Temos 30 segundos pra sobreviver Olha a base das outras pessoas, que coisa incrível Nossa Sem porta, são prédios Ai, eu quero fazer uma base bem grande, até o céu Nossa, não deu tempo, olha a minha, que porcaria que tá ali Oh, o assassino vai pegar o homem, o assassino vai pegar o homem Olha, 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 alguém vai morrer bem na minha frente Será, será que vão pegar ele? Ah, ele tá correndo, ó, ele não cansa Um segundo, os assassinos vão morrer, morreram, tá? Vamos, vamos, vamos Galera, temos um minuto pra fazer uma base melhor Quero ver quem vai fazer a melhor base secreta A primeira coisa que eu vou fazer na minha base é fazer um muro Nossa, não vai dar tempo, 20 segundos, rapaziada Não vai dar tempo mesmo Eu vou fazer uma pequena pra primeira noite 10 segundos Não, 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 não Aí eu não construí nada ainda, eu preciso achar alguma coisa Mas eu não tô conseguindo pegar nada Nossa, eu vou me fechar num banheiro que eu fiz aqui, minúsculo Pronto, 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 me fechei na minha base Olha o que eu fiz Jumbro, me ajuda, me ajuda, Jumbro Ali é ligado de pegar Jumbro, me ajuda, pelo amor de Deus Não, 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 Jumbro Jumbro, vou, vou, vou Eu vou atrapalhar ele, ó Eu fiz só uma janela Eu consigo ver tudo pela janela Ai, eu te salvei, viu, Sondega? Foi muito teu amigo Ai, alienígena, quase entrou na minha casa Sai daqui, alienígena Eu deixei uma janela aberta Eu vou ter passado a janela, senão ele vai entrar aqui Ele corre muito rápido, ele corre muito rápido Me ajuda Ô, Jumbro, você fez casa? O que você fez? Você fez muito rápido Eu fiz um pilarzão pra cima, ó Aqui, ó Deixa eu ver, eu botei uma janela agora Ah, eu tô vendo o seu pilar ali Ai, ele tá tentando pegar Ela tá subindo um no outro Eles são inteligentes Galera, eu acho que a melhor coisa a se fazer É a gente se unir Porque a gente tem pouco tempo Eu chamei vocês Ó, o Jumbro convidou a gente pra ficar na base dele Vamos fazer um super muro seguro aqui, galera Ai, corre, corre, corre Tem 30 segundos Um truque a se fazer é ter um mini quarto pequeno pra próxima noite Rapazada, que não vai dar tempo de fazer esse muro, não Tá, vai, vai fazendo aí um mini quarto Que quando eu estiver chegando na hora, a gente se fecha Galera, deixa seu like e se inscreva no canal Porque isso aqui tá simplesmente insano É muito difícil sobreviver Qual será que vai ser o próximo? Tomara que eu não seja cremei esse shake O que o Sandega tá fazendo? Não é esse tipo de obra que é pra fazer, meu filho Ai, meu Deus Ele tá fazendo argamassa É por isso Ai, começou, gente Começou Ai, meu Deus Fecha, fecha, fecha É uns bichos azul Tem bicho azul? O que que é? Tem, tem, tem Ai, são Among's São Among's assassinos São Among's? Ai, eu gosto de Among's Ai, fechei, fechei, fechei tudo Meu Deus, você botou O que que é isso que você topou na porta? É um, é um móvel Ô, galera Eu não tô O complicado de se fechar aqui Não dá pra enxergar nada Eu vou botar alguma janela Ai, alguém abriu ali Gabriel, ali Gabriel, ali O que que é isso? Não, 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 não Eles quebram a parede? Não, acho que fui eu que abriu sem quebrar Eu vou fazer uma janela aqui pra gente enxergar Ele quebra assim, ele quebra assim Ele quebra? Ele quebra Que doideira Calma aí, deixa eu quebrar, calma aí Eu vou quebrar uma Ó, fica, fica mirado ali Porque eu acho que ele vai quebrar Ó, ele quebra, ele quebra Ele quebra assim, ele quebra assim Ai, ele vai entrar Ai, ai, fecha aí Não, 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 não Tem alguém me sabotando Tá, vamos continuar construindo a nossa casa Eu não sabia que eles podem quebrar a gente Ah, se não é, isso é muito fácil, né Então a gente tem que pensar em maneiras mais inteligentes Isso Ai, mas pensar em coisas inteligentes com sandéria Vai ficar difícil Galera, eu acho que o mais inteligente a se fazer É um segundo andar Onde eles não conseguem alcançar a gente Primeiro, vamos subir aqui Uma super mureta Que vai demorar pra eles quebrarem E depois a gente faz um segundo andar com escada Eles não vão conseguir subir lá Eles mal sobem na árvore O que que o Sandega tá fazendo? Ah, ele tá fazendo um kit de comida Vai ser muito importante pra quando tiver assassinos aqui no mapa Perdendo tempo, né O que que o Sandega faz de melhor além de perder tempo? Ai, ai O tempo passou Ai, não, não, não Corre, 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 corre Ai, ai, eu não sei o que vocês vão fazer Ai, meu Deus, cadê, cadê Ai, eu acho que eles vão subir aqui Rapaziada, olha onde eu tô Eu vou construir a minha base aqui em cima Ai, ei, eles tão subindo um no outro, ó Ai, o que que aconteceu? O Jumbra me sabotou É, eu não fiz nada O Jumbra me sabotou Droga, droga Eles são me pegar Ai, não Para, para, para Ai, eu vou pular com vocês Eu morrer ou você vai junto Ai, 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 ai Eu vou pular Os Among já foram embora, galera Tá tranquilo Onde? Ai, ele tá vindo atrás de mim Pelo que eu percebi Esses Among vermelhos não quebravam blocos Eu acho que era coisa só daqueles azuis Vamos fazer então uma base mais pra cima Ai, o que que tá quebrando minhas escadas? Ai, eu pensei que elas estavam te atrapalhando Ai, esse Sandega Acho que eu vou expulsar ele, Xinguilau Por que tá cheio de lanche aqui? O Sandega fez isso Galera, vai vir os assassinos E vocês não fizeram nada Eu tava comendo lanche Eu quero lanche Sai, sai, sai Sai Ai, eles escalam, eles escalam Não, 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 não Ai, socorro, socorro Ele tá atrás de mim Ai, meu Deus Ai, ai, ai Sai, sai, sai Eles tão muito... Ai, 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 ai Ai, eles me mataram Cara, tá muito ruim viver com o Jumbra e o Sandega Eu vou fazer a minha própria base, eu acho Não, 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 não Ai, você tá sendo malvado com a gente Tá, tá, acabou o tempo Acabou o tempo Galera, pelo amor de Deus Vamos fazer uma progressão na nossa base Ó, a base das outras pessoas tá super segura É, eu acho que a nossa tá melhor Eu vou fechar esse nosso quadrado aqui Desse jeito Vocês viram que os assassinos Tavam conseguindo pular Temos que impedir eles de pularem aqui Não tem lava pra botar em volta Que nem no Mine? Deixa eu ver o que que tem A gente precisa primeiro fazer uma mega proteção E depois a gente enfeita a casa Com micro-ondas, geladeira E essas coisas legais Eu vou tampar por aqui em cima também E eu vou deixar bem alto Pra ficar difícil de pular Porque aqui tá fácil de pular Olha, isso é um bloco de água Que legal Ai Eles tão vindo já? Já, o tempo passou rápido, galera Vamos continuar construindo Pula, vamos construir pra cima aqui Vamos construir pra cima aqui É, e lá em cima a gente faz uma base melhor Sandega, consegue fazer uma porta aí? Eles tão atrás do muro É, faz uma porta desse lado branco aí Pra gente conseguir entrar Ah, eles tão aqui, ó Os Among Us Eu vou ver se eles vão furar a parede Ai, ai, eles... Ei, não, 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 não Vocês tão me sabotando Não, não, não fui eu não Não, não, não Vocês tão me sabotando o Sandega Não, eu tava pegando a porta Como é que eu te sabotei? Não, não, não Eles quebram, eu acho mesmo Não, não quebram, não Quebra a cara de vocês, seus jaguara Eu acho que o Jumbre é maluco, na moral Olha lá, olha lá Eu vi o Vasco clicando de vocês, seus Não, não, não Não sou eu, juro pra Deus Os Among Us A gente tá tentando se ajudar Você não pode ficar atrapalhando Não sou eu, pelo amor de Deus Ai, que chuchato Não sou eu, mano Cabeça de tartaruga Ah, sumiram Vamos construir agora Eu quero fazer uma torre gigante Ó, você bota a escada E eu boto o bloco embaixo Vamos nisso, então? Vamos Então vai, vai, bota a escada Que eu boto o bloco embaixo, vai Eu só quero colocar uma porta Porque quando eles virem A gente não vai conseguir entrar aqui, entendeu? Vamos, que tá vindo assassino, gente Vai, cadê o bloco? Cadê o bloco? Ai, eu tava... Tava brincando Bongs amarelos? Qual será o poder deles? Eu não sei Normalmente quem... Deve ser de feder Normalmente quem é amarelo É tudo fedorento Tá, galera Aqui eu vou focar em fazer Uma mini casa bonita agora, tá? Beleza Ó, eu sou muito corajoso Olha só o que eu faço Lá, lá, lá Eu brinco por lá aqui Lá, lá, lá Ai, socorro, socorro Ai, desculpa, desculpa, desculpa Morre, morre, morre Ô, Sandega Duvido de você vir aqui comigo Aí, onde você tá? Eu não, tá louco? Não, eu sou bom Ó, eu sou muito corajoso Lá, 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 lá Ninguém me pega Ai, socorro, socorro, socorro Sobrevivi Muito fácil Ô, galera Se liga como tá ficando A nossa primeira base de nível 1 A gente tem que passar por essa porta Que é super segura Ai, eu tava explicando E apareceu os assassinos O quê? A casa tá quebrada? Ele é... Ai, não Qual assassino que é esse? Eles pulam alto É o cartão quiete Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá vindo pra tudo que é lado Quem é esse cara que tá aqui? Sai Ele tá quebrando o chão? Não, não, não Tem alguém sabotando a gente Não, não, não São os bichos Os bichos quebram Ai Ele tá subindo a escada Ai Não, não Ai Eu tô vivo, eu tô vivo Caraca, eles são muito grandes Eu tô vivo Fala baixo, fala baixo, galera Eu tô escondido Ninguém tá me vendo Eles não tão me vendo também Eles não tão me vendo Eu tô preso em um local aqui Esse é meu segredo favorito no Roblox É só ficar encarando a parede Que as pessoas fingem que não te veem Ai, boa, sobrevivi Agora vamos continuar, galera Ai, tá ficando perigoso Os bichos tão ficando cada vez mais fortes Eles quebraram toda a nossa base, galera Temos que fazer mais alto Rapaziada Esse tipo de escada que a gente fez é errado Porque eles conseguem subir Tem que ser uma... Uma diferente Mas é que assim Se a gente consegue subir Eles também conseguem subir, né E se eles não conseguem subir A gente também não consegue subir Não tem uma escada tipo do Minecraft aqui, não? Não, né Roblox Você Minecraft ia ter Ai, vocês tem um segundo Ai, passou muito rápido Inunda... É um desastre Ai Não, 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 não Ai Constraiu pra cima Constraiu pra cima Constraiu pra cima Constraiu pra cima Água Ai, eu morri Ai, esse daqui é muito ruim Ô, rapaziada Eu acho que essa altura ainda tá ruim Vocês tão vendo? Porque aqui o gato consegue destruir E a água chega Mas a gente não pode fazer muito alto Eu cheguei ali em cima Ele já falou que eu tava no limite E tinha que comprar pra liberar mais espaço pra subir Peraí, alienígenas Ah, tá de boa Eles são pequenininhos Eles nem pulam alto Ai, eles são burinhos Vai lá embaixo Tá de boa Aí, tá Essa altura eu acho que tá boa Vai, vai, vai Não, não, vai, vai Vamos subir mais Boa Vamos fazer nossa base bem alta Eu acho que o nosso é a melhor base até agora, ó Quer dizer, isso aqui tá uma porcaria Ai, mas beleza Aquela pessoa só fez um pilarzão pra cima Não dá nem pra chamar de base aquilo Tá, vou começar a construir nosso chão aqui, ó Rapazada Vou fazer ele bem bonito Porque aqui vai ser nossa casa pra valer Ai, eu tô gostando Olha, de pedra Você é cheio de casa de rico, né? É Ai, eu não sei Eu não conheço aqui em casa É tudo em madeira Ai, aqueles barombeiros bravos Ô, galera, vocês me fecharam pra fora Marombas assassinos Tampa, tampa, tampa A gente, os brasileiros vão passar Porque tem uma escada Eita, tá Eles chegam aqui? Chega, porque tá aberto Aí, agora tá fechado Aqui embaixo vai ser o meu andar Vai ser a minha casa aqui, tá? Ah, tá bom Pode fazer a casa do Sandega Não, não, eu quero ir em cima Eu tava brincando Era brincadeira Eu quero ir Ah, os barombeiros tão ali, ó Ô, Sandega Duvido se ela vai atender o carteiro O carteiro chegou? É, chegou Eu tô pedindo do Mercado Livre Vai lá pegar Ai, eu tinha pedido um negócio mesmo Ai, que que é isso? Isso é o meu andar Que que é isso? Não Conseguir chegar ao último estágio Peraí, peraí Aquilo ali Que que é aquilo? São fãs malucas assassinas? Ai, que que é isso? Não, não, não Ela te perseguei em todo lugar, Xingloff Ah, tá tentando me pegar Eu sei, garotas Calma que tem jumbra pra todo mundo Eu sou bonita Ai, olha lá, olha lá Ai, vocês estão me sabotando Calma, garotas Ai Você caiu, jumbra? Tomara que sim Eu caí Vocês quebraram seus vacilões Eu sei que foram vocês Ai, ai Calma, garotas Calma, garotas Tem jumbra pra todo mundo Calma Ai, eu não aguento mais Aí, pronto Nossa, tá ficando muito bom Agora deixa eu já testar o banheiro Ah, que delícia Tá muito bom Perfeito, galera Tá ótimo, banheiro Ah, que nojo Ai, eu vou lá pra baixo Desastre Pairinado É um tornado de fogo Ai, ele tá chegando Ele tá chegando, Xingloff Não, 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 não Eu vou tampar ele Eu tampei com uma parede de madeira Pro fogo não chegar Muito inteligente O que que é isso? Por que essa pessoa tem tanta comida aqui? Boa, boa, deu certo, deu certo O Jumbra tá devorando todo estoque dos outros Eu vim roubar a comida dos outros Não fala nada pra eles Boa, boa, boa Nossa base tá ficando muito boa É a base dos céus Aqui nenhum monstro vai chegar Gostou? Eu fiz tudo sozinho Aham Oh, tá ficando bonito Nossa, que é fofo, hein É, esse canal Amor, legal Ó, geladeira Passa o controle pra cá Aqui é o que comando o controle Nada disso Eu que vou ver O meu canal que eu quero Qual canal você vai ver? Powers, né? Ah, então tá bom Pode ficar com o controle Nossa, essa base Tá simplesmente Ficando incrível, rapaziada Olha só Nenhum assassino vai chegar aqui Ô, xinguilau Aproveita que você tá de pé E pega uma aguinha ali pra mim É, e um hambúrguer também Ah, não, vocês me jogaram aqui embaixo É sério isso? Não, eu juro que você tem não Ah, vocês querem água, rapaziada? Tá Eu quero Eu quero a aguinha Como é que eu abro isso aqui? Ó, a água de vocês aí Ó, a água de vocês Ó, a água aí E agora, vamos lá caçar bichos um pouco, ó Nossa, nega Quer ver eu pular em cima daquela árvore? Olha lá, ó Pulei Vem cá, alienígena Se você é bom Vem cá Ai, seus zumbis Tá tendo um apocalipse zumbi Não, 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 não Pulei uma árvore, xinguilau Pulei uma árvore Deixa seu like Que se inscreva no canal pra me sobreviver Ai Nossa, que base inteligente desse cara Só que ele deixou aqui aberto Ai, eu preciso cair em algum lugar Alguém me ajuda, alguém me ajuda Sobe aqui, amigo Sobe aqui Ai, ai, consegui sobreviver Se passou muito tempo E a gente simplesmente construiu a melhor base segura do Roblox Olha só isso Agora nós temos notebook Muita comida E televisão Ai, a nossa base é melhor Isso aí Isso aí A gente é o melhor jogador Porque temos armas também Pra ficar atirando de longe nos assassinos Eu tenho arma laser Toma, bicho Toma Mas eu tenho algo muito mais legal O que? O que você tem? Eu tenho uma moto Mentira Como que ele tem uma moto? Mas pera aí Não interessa Agora A gente nunca vai morrer Porque a nossa base é muito boa Olha esse mano É o Sundeca Olha, olha, olha Eu vou dar um tiro no pneu dele Olha só, olha só Eu vou dar um tiro no pneu dele Estoura o pneu dele Toma Ai Ai, meu Deus do céu A gente tá tão seguro Que não tem nem graça Olha só Tá vindo ali a Ninja A gente tem uma base muito boa O que que é isso aqui? É pra atualizar? Eu acho que é pra clicar sim Não Não, Jumbra Não Jumbra Corre Jumbra Eu botei um Eu botei um Eu não acredito O Jumbra pagou a casa Ah, não, Jumbra Agora você vai ver Vocês não fizeram isso Não vai ter assassino Correndo atrás de você Vai ser eu Ai, para o socorro Jumbra Fui sem querer Ai, que louco Muito obrigado Por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos Se inscreve no canal Comenta Hashtag Jumbra é muito burro Não, o Jumbra é burro Pega o Jumbra Eureka Eureka A cada like é um tapa no sandega Eureka Eureka E pro Jumbra Uma panqueca